Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui fala Guilherme Calderaro e no vídeo de hoje é mais um tutorial de como desenhar os personagens divertidamente. Hoje eu tô trazendo com vocês o Bing Bong. Se você é novo por aqui, inscreva-se, deixa aquele like, deixa nos comentários quem você quer que eu passe no próximo vídeo, pode ser de qualquer desenho. Então, sem muita enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Pra gente começar o Bing Bong, eu vou tentar fazer ele um pouco pequeno, porque essa referência que eu peguei dele, ele vai estar de braço aberto, então não vou garantir pra vocês que eu vou conseguir fazer ele todo. A gente vai começar fazendo esse traço aqui, essa curva aqui é a curva da boca dele, do sorriso. Essa aqui é a primeira linha da parte de cima do sorriso dele. Juntando com ela, a gente pode já fazer meio que o começo da linha da tromba dele, que é em forma de S, que vai lá pra cima. A gente não vai finalizar todo, mas deixa pelo menos assim. Eu sempre gosto de enfatizar com vocês, não faz o traço muito forte, porque caso a gente erre alguma coisa, a gente consegue consertar. Com esse S aqui, que a gente fez, aqui em cima a gente vai meio que colocar uma outra linha, meio que colocar não, a gente vai colocar mesmo. A gente vai colocar uma outra linha, que é seguindo o mesmo movimento da primeira. Então, a gente fez essa e fez essa. Aqui, a gente já tem a tromba dele. Nessa curva aqui, a gente vai colocar o primeiro olho, que é o olho direito. Ele vai estar meio fechadinho. E ele vai ser um pouco oval, com a pontinha lá em cima um pouco mais pontudinha do que o contorno do olho todo. A gente fez isso daqui, coloca o detalhe de dentro. E coloca as outras bolinhas aqui dentro. Não tem problema a gente fazer fraco. No final, a gente vai dar aquela consertada em tudo. Então, não tem problema se o seu traço estiver fraco. Isso é muito importante. Porque aí, depois, no final, a gente ajeita tudo. Tá bom? Aqui em cima, a gente já coloca a nossa sobrancelha. Nossa sobrancelha vai estar meio levantadinha. Aqui temos o nosso primeiro olho. Junto com esse outro olho, bem próximo mesmo, a esse daqui, a gente coloca o segundo, que é o olho esquerdo. E ele vai ser um pouco maior. Ele vai estar mais em evidência, então ele vai estar um pouco maior. E não é um oval. Ele é como se fosse um círculo meio deformado. Ele tem algumas partes mais redondas e outras um pouco mais reta. Fizemos isso daqui. Agora, a gente coloca o detalhe de dentro do olho. E coloca a outra bolinha lá dentro. E em cima disso, a gente coloca a nossa sobrancelha. Colocou a sobrancelha lá em cima, com o meio um pouco mais arredondado e a ponta fina. Aqui temos a nossa sobrancelha. Bem próximo disso, a gente faz o topo da nossa cabeça, curva e junta lá aquela sobrancelha que a gente fez. E a gente também coloca o nosso chapéuzinho, que é um chapéuzinho bem pequeno. Segue esse contorno. E faz um semicírculo um pouco mais maiorzinho. Aqui temos praticamente o rosto do nosso bing-bong. Agora, a gente vai colocar o nosso sorrisão, que é muito importante. O que eu falei para vocês. A gente faz o nosso traço fraco, caso esteja muito errado. Algumas coisas, a gente vai consertando. A gente fez esse daqui. Na realidade, era para eu ter começado a ensinar vocês com essa primeira linha de lá. Eu fiz esse daqui, mas não tem problema. Esse traço aqui da boca, ele é um pouco mais fino. Ele não é tão grosso quanto eu tinha feito. Mas não tem problema, é só você subir um pouco. Vamos finalizar logo a nossa tromba. A nossa tromba, a parte da frente dela, que vai estar aqui, as narinas, ela vai ser em formato de coração. Então, é bem fácil fazer ela. Chegou bem aqui, a gente já faz um coração bem bonitinho. Um coraçãozinho. E coloca duas gotas lá dentro, como se fosse pingo de chuva. Aqui temos a nossa tromba. Esse nosso traço e essa outra linha que a gente fez, vai até ajudar a gente a fazer o nosso sorriso. O Bing Bong, ele tem uns lábios carnudos. Então, vai ter que fazer duas linhas para a boca. Essa linha da boca, ela começa bem aqui. Faz uma segunda linha, seguindo todo esse contorno. Aí, curva aqui, ó. E faz o nosso sorrisão lá para baixo. Um sorrisão meio abertinho, vai estar aparecendo nos nossos dentes. Curvou ali. E faz o contorno dos nossos lábios aqui, ó. Curvou para baixo e... Curvou a nossa boquinha. E aqui a gente tem os nossos dentes, é... Vai fazer como se fosse ondinhas, assim, ó. Para lá. Para lá. Vai fazendo tudo para o contorno de lá mesmo. Pronto. Aqui temos o nosso sorrisão. E daqui para lá, o final é mais simples tudo. Não precisa de tanto detalhe assim. Curvou aqui, ó. Um pouquinho do nosso rosto. Vai aparecer levemente o nosso... Nossa orelha caída aqui desse lado. Que vai estar vindo lá de cima. E desse outro lado também vai estar vindo a nossa orelha lá de cima. Bonitão. Isso aqui. No... Na parte de baixo da nossa boca... Está meio fraco o nosso desenho, né? Relaxa que a gente vai consertar. A gente faz a nossa gravata borboleta. Aqui, ó. Faz o meio dela. E faz as asinhas. Não é difícil fazer gravata borboleta. E se você quiser detalhar um pouco mais, você pode fazer as bolinhas que tem essa gravata borboleta. Vai ficar mais evidente quando eu ensinar a pintar. Então, se você também quer um tutorial pintado do Bing Bong, deixa aí para mim. Guilherme, pinta o nosso Bing Bong. Que eu vou ensinar a pintar eles, tá bom? Está saindo alguns tutoriais ainda de pintura de outros personagens divertidamente. Então, dá uma conferida aí. Aqui, a nossa gravata borboleta. Puxou para cá, assim, ó. Para dentro. Seguindo naquela linha que a gente acabou de fazer ali. Para cá. E daqui para cá a gente faz uma outra marcação. Ó, aqui. Um pouco mais alta. Essa daqui está alta, essa daqui está baixa. Infelizmente, a gente vai cortar mesmo a nossa mão. Não vai estar aparecendo o todo. Mas, é o que acontece. A gente pegou uma referência com ele com os braços abertos e acabou cortando mesmo. Aqui embaixo a gente tem um botão. Então, faz um círculo. Pode fazer um xzinho dentro para marcar que está preso. Faz o nosso blazer. É blazer, não me diz. Aqui marca o contorno do nosso... Nossa corte do nosso roupa. Puxou para fora. Faz a pontinha lá. Aqui, como já não vai estar aparecendo muito a mão mesmo. A gente faz aqui, ó. O movimento da roupa. Puxou para cima. Vai estar aparecendo levemente a nossa mão. Quer ver? Puxou para lá. Isso daqui já é o seguinte. Para aparecer a nossa mão. Para cá. Aí vai estar a nossa mãozinha ali, ó. O dedão. O Bing Bong, ele usa uma luva. Então, vai estar aparecendo só a pontinha do dedo. E coisou para fora. E aqui também, para fora. Perfeito. Agora, ele tem um detalhe aqui que estava escondido desde o primeiro filme, né? Que é essa flor que ele tem aqui. Essa flor tem a cor de todos os divertidos da mente. Então, no primeiro filme, a gente tinha... O primeiro aqui em cima. O amarelo, que era a alegria. O segundo, que era a tristeza. O terceiro, que era a nojinha. O quarto, que era o medo. E aqui já estava escondido a nossa ansiedade, que era o quinto. E a raiva estava aqui. Então, representou por todas as cores. Amarelo, azul, verde. Lilás. Laranja e vermelho. Esse lilás, eu acho que pode até representar tanto a timidez com o medo, né? Que eles são quase parecidos. E o tédio também. A tédio. Nossa, o pessoal sempre fala. Guilherme, não é o tédio. É a tédio. Eu estou falando da emoção. Desculpa, eu vou falar do personagem agora. É a tédio. Aqui, puxou. Fazer o nosso blazer. A nossa mãozinha vai estar para baixo. Assim. E assim. Até que não cortou tanto a nossa mão, né? Cortou só um pouquinho. Puxou para cima. Cortou ali. E puxou para lá. Perfeito. Agora. Ele é como se fosse um algodão doce, né? Então, tem essa paradinha aqui. E essa paradinha aqui. Finalizou aqui. Já era. Ele vai ter a nossa patinha. Nossa patinha bem aqui. Puxou para cá. E puxou para cá também. Tem os dedinhos nessa parte. Coisou para lá. Mais um dedinho. Aí vem descendo. E desceu. Se você quiser fazer assim, ó. Tá? E o outro vai estar segurando aqui embaixo. Finalizou ali. Curvou. E os dedinhos aqui. Dedinho. 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 E dedinho. Na perna dele tem umas listras. Isso daqui vai ficar um pouco mais evidente na hora que a gente for pintar. Então, uma listra, uma listra. Finalizou uma listra aqui. E uma segunda bem aqui. Ele vai ter a cauda dele para finalizar todo o nosso desenho. Aqui. E ali a cauda dele também é listrada. É peluda listrada, né? Mas eu vou fazer só listrada mesmo. Aqui. E esse daqui é o nosso Bing Bong. Agora a gente vai consertar. Tirar todas as linhas que a gente não precisa. E deixar o nosso traço mais forte. Se você for fazer, já pode fazer com caneta ou com nanquim. Ou com o próprio lápis mesmo. Deixando uma pressão um pouco melhor. Só para você dar uma line art para ele. Se você for fazer com caneta ou nanquim. Toma cuidado. Porque acaba manchando um pouco. Então, cuidado para não colocar a mão em cima de onde você está passando. Esse foi o nosso tutorial de hoje. Se você realmente gostou, deixa aquele like. Ajuda para caramba o nosso canal. Se você vai querer ele pintado também. Deixa para mim. Guilherme, traz o tutorial pintado também. Que a gente traz a parte 2 do nosso tutorial. Pintando o nosso querido Bing Bong. E também não esquece. Se você quer algum outro personagem. Deixa nos comentários. Guilherme, traz um personagem desse desenho. Ou traz um tutorial desse desenho aqui. Tá bom? Se você for fazer, me marca nas redes sociais. Que eu gosto muito de ver o desenho de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!